E então, pessoal, vamos para mais uma diquinha, gente, dessa vez a gente vai pintar amoras, olha só, aqui, ó, o barrado já tá feito, ó, com amoras e o potinho de geleia de amora, e aí a gente vai fazer, mostrei pra vocês ontem, né, agora a gente vai pintar as amoras. Eu vou pintar com vermelho, duas de vermelho e duas mais escurinhas dessa cor aqui, ó, a gente vai usar essa primeira etapa, o vermelho tomate e o vinho, tá? Ó, vamos começar daqui, sim, colocando o vermelho, esse pincel, o pincel número 20 é parado da condo, tá bom? Mas depois eu vou trocar pra um menor, agora, esse restante que ficou sem tinta, você entra com o vinho, gente, misturando bem uma cor na outra, misturando bem. Aqui dentro você vai fazer, colocar o vinho, aqui você vai dando umas pinceladas, sabe? Com esse vinho, limpando o pincel pra outra área. Vamos cobrir esse também de vermelho, a gente vai pintar esse também de vermelho. Vou vermelho por aqui, aqui em cima, só deixa um pouquinho sem, vai descendo com essa tinta. E agora a gente vai pegar a vinha, ó, olha só. Vamos preencher logo as duas, porque dessa forma dá pra ficar úmida, né? Não tomo uma olhada pra gente vir fazendo brilho, pra pegar melhor. Pra você dar umas pinceladas, ó. Espalhando a tinta, sabe? Também. Agora eu vou pegar o meu pincel número quatro aparado da condo com o meu, esse aqui não, o meu vermelho vivo. A gente vai fazer o brilho, tá? Aí, gente, quando secar totalmente, você vem refazendo o brilho novamente, tá bom? Se algumas áreas precisar de retoque de sombra, você vem fazendo, ó. Quando seca, totalmente seco, tá? Esse aqui, ó, já refiz. Fazendo umas bolinhas, sobrepondo a outra. Aí, automaticamente, já fica a sombra. Dessa forma é bem mais simples de pintar a molha, tá? Pra quem tá iniciando, isso aqui é bem simplesinho, que é pouca cor. Só é misturar uma cor na outra, né? E vem fazendo as bolinhas, ó. Descendo, fazendo essas bolinhas. As amoras. Vai fazer isso nela todinha, tá? Igual eu fui a primeira. Agora, a gente vai fazer a mais escura. Eu tô usando uva, ó. Começando por aqui, uva. Ó. E a maioria daqui vai ser bergel. Ela, ó. Vou pegar ela. Começando por aqui. Misturando bem uma cor na outra. Ó. Você pode substituir. Se você não tiver o uva, você pode substituir por vinho, por... A própria cor amor é mesmo, mas eu gosto de pintar mais com essa cor, tá bom? Ó. E você vai misturando. Bem, que vai ficar ela mais escura, né? E agora, a gente vai vir com o azul. Esse azul aqui é azul caribe, tá bom? Ó. Você vai vir fazendo as bolinhas com o azul caribe. Você vai fazer a mesma coisa. Essa aqui, a boquinha assim, ó. Ficou pra dentro. Aí, não tá aparecendo. E aí, você vem, ó. Tá vendo? Fazendo todo esse... Essas bolinhas da amor, as amorinhas. Com o azul caribe. Não tem azul caribe, usa o azul que você tiver, tá, gente? Só não deixa de pintar. Faz treina, treina, se achar difícil. Tá bom? Aqui, só damos uma pincelada. Que é o lugar que tá mais escuro. E ficou assim, gente, ó. Tá ficando. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte, comenta. Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, vocês compartilham, tá bom? Tchau e até a próxima dica. Tchau.